Fala ae galera, beleza? Ele e Fernando vem pra mais um Gameplay Hoje jogando aqui um BFzinho 3 No canal novamente Jogando um TDM Tá? Bora lá Jogar bem na maciota porque os cara Tá mó vício mano E eu tô sem Tô sem é... é... Como é que fala? Pô, eu tô sem treino de jogar Então, bora lá Vou dar a volta E é isso aí, conto com aquele apoio de vocês Aquele like, aquele favorito E é isso aí, bora lá Sending Crossing Vamos fazer a volta aqui Ó, opa, parceiro Acho que eu tenho que diminuir Tem que diminuir a sensibilidade Mano, do mouse Ó, do mouse Da porra do... Deixa eu ver aqui Ai caralho Matei, mas morri Mas é isso aí galera Espero que vocês gostem desse vídeo Jogando no Xbox One Estou ao vivo aqui No Xbox Deixa eu arrumar Essa sensibilidade Tá muito alta, velho E o controle do... Do Xbox Do Xbox Eu ainda não... Pra jogar Só corrida que eu sou Mais ou menos Mais ou menos Foda que os botões Tá tudo diferente, né Pra baixar Pra dar facada Nossa Nossa, morri Já tinha começado já Aquela hora Ai eu falei Ah não, vou trazer aqui Os passarinhos Vai estar piando Agora é louco Deu som muito fino Sai no... 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 No som aqui Galera Pra vocês Não sei se vocês estão ouvindo aí Mas é nóis Vamos lá Vamos que vamos Opa, opa Quase eu morri Ó, o Forgrip Já liberei Ali ó Mais um Mais outro lá embaixo Entrou lá pra... Vai vir por aqui ó Ah não, ele voltou Ele tá lá no... No coisa lá ó Puta que pariu E é isso aí galera Não deixe também de compartilhar Nas redes sociais É muito importante Vamos pôr esse Forgrip aqui Deixa eu arrumar aqui Kits Vamos arrumar Forgrip Colocar aqui na... Essa é a minha arma favorita Tá Só que ainda não liberei ela na... Como é que fala no... Pro exército... É... Russo Porque... Nem a mira Ai carai Nossa Sensibilidade do carai Mano Puta que pariu Tá foda galera Pera aí Deixa eu arrumar isso aqui Que bagulho tá louco Ah valeu Beleza Aí ó Só morrendo Vamos tentar Pelo menos vamos tentar ficar empatado Ah pra baixar o R3 E eu tipo... Caralho Aê Vai vir aí Vai vir aí mais um Ó Liberei a Glock Tá bom Meio noob aqui galera Mas faz parte né Não dá pra jogar bem em um jogo E jogar no outro Que bagulho é doido Cachoeira Passar por aqui ó Ali ó Matei Ai puta que pariu Tá bom Já chegamos no patar Valeu Que não dá nem pra agradecer Só falando mesmo Vamos pegar ali ó Os pixels é diferente né galera E essa mira não ajuda muito não Tá ligado né Oxê Roubaram minha kill Foi Ai Olha lá Que mentira Queria colocar a mira cobra mano Mas ainda não tem ainda Essa parada Ô caralho Vou diminuir mais a sensibilidade um pouquinho Ô Ihuu Vou agachar aqui E assiste ó Ai caralho Que pariu Que noob que eu tô galera Vamos diminuir mais um pouquinho E é isso aí Bora lá pra partida O analógico do Xbox Eu acho um pouquinho mais mole Que do Do Playstation Segura Granoto Ó lá Vou jogar lá em baça Pô Ali ó Mira ruim da bexiga né Mira de ferro mano Vamos descer aqui Vamos descer aqui Ah Tinha gente ali ó Mas beleza Que vale é isso aí Ficar positivo E bora lá E bora lá Opa Não vai mano Não vai Não vai Tem que liberar essa mira logo Pelo amor de Deus Preciso ir dar uma tossida aqui Por isso que eu cortei meu áudio galera O bagulho é louco hein O bagulho tá louco Pra vocês tá lento Descer aqui ó Ui Aqui mesmo Morreu Mataram Ali ó Dentro da casinha Da puta E é isso aí Bora lá Pra evoluir A gente tem que jogar Não tem jeito né Gente lá em cima ó É costume mano Você jogar com a Puta que pariu Costume você jogar com a mira E começar de um jeito O bagulho é doido Fih Vou jogar com a granada Assim da sorte Matei mais dois ó Beleza Tá ótimo Vamos que vamos Eu vou pra cima Não tem essa aqui não Ui Ali ó Errei Não computa aqui não Essa porra Que bosta mano Tá dando uns bugzinhos hein Tá não Que mentira Que mentira Nossa Tirei até umas horas mano O cara Que porra Que porra Já diminui a sensibilidade Já tô melhorzinho Dois granoto Dois granoto Ali ó O bagulho tá louco aqui hein Vamos lá Double kill Caralho Essa porra Nossa Tinha um na direita Aqui mano Não vi Olha lá Supressão Corzão Vamos ver E é isso aí galera Bora lá Sentar o dedo no like Que nem o primeiro vídeo aí Foi muito bom feedback Agradeço mesmo Todo mundo De coração Vocês são foda Tinha um ali embaixo Ali ó Vou ali ó Vou ali no corredor Ali no corredor ali tá bom O bagulho ali tá louco Ó Ó Pé da puta Pé da puta Deram a volta Ai 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 Bora lá Bora lá Entrou lá dentro Aê Que tira Aê Eita porra Tô louco Pó Mentira Que não deu É isso aí Tamo chegando perto Do que eu quero Ficando empatado Tá bom de kill Quando eu tô gravando Às vezes eu jogo melhor Do que Quando eu tô sem Ali ó Nossa Tô atirando no cara Ele aí Mas não tô Tem um cara ali Tem um ali Outra aqui Tá bugado Tá bugado o cara ali Véi Morreu Vixi Ficar aqui dentro um pouquinho Ali ó Tam aqui ó De volta Double kill De novo Aê Trouxa Triple Três kills Pick up the first day Pick up the first day Ah carai Ah cornão Aê Mais outra Double kill É isso aí galera Vamos que vamos Trouxa Por isso que essa arma É boa mano Nossa O barulho dela Velho Puta Fico impressionado Olha 23 barra 18 E é nóis galera Puxa aquele lá Aquele favorito Que o pai mereceu Muito bom Da hora Pai Sai 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 Vião Uh Uh Explode Olha lá Dei hitmark Otário Ai Eita porra Fica esperto Ali Porra Casinha Casinha Aê Trouxa Tô pegando a manha Do tiro Salva Aê Fion Ui Não foge Não Só um tiro Ah lá Liberei a RDS Tá ótimo Tá ótimo Tô aprendendo a jogar de novo BF3 Hein Ui 25 barra 19 Viramos Vamos arrumar aqui Vamos colocar a RDS agora Pera aí Customizar Pá 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 Reflex Só tem ela É isso aí The Peloid Agora sim Pai Eita porra Faz caio na nossa cabeça Ó Agora sim Isso é mira de verdade Ele morreu Maior salve Cadê Aê filhão Sem Sem Agora sim A gente tá no jogo Hein Olha lá Vindo lá Não tá vindo Ai Pula Putas Não segurei o recall E manda a arma Tá show Tá show Pagão tá da hora Vamos lá Correr lá O que que o bicho tá pegando Nossa Caralho Velho Vamos que vamos Vamos que vamos Pra cima deles Mais um Aê De novo Não vai levantar Não Fih Aí ó Olha pra trás Pô O cara já veio salvar Aqui pra mim Time tá bom Time tá bom Agora Mais um Ai caralho Ai não deu galera Que ótimo 28 barra 21 Virada a época Não 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 Tem maluco Aqui ó Ai caralho Tô travado Essa porra Fui no lugar Errado Dar a volta Aqui por trás Eles devem tá aqui ó Putz Tá ótimo Vamos que vamos Vamos que vamos Nascer aqui ó Uh Vamos pegar aquele cara ali Tá bugadinho tá Esse cara tá sozinho aí Eu não vi ele Olha lá É essa mira que eu quero que ele tá Cobra 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 Vou jogar longe Dessa porra Olha como já diferenciou A granoto Ah filha da puta Cusão do carai Vamos que vamos Mas não desiste nunca Eu mexi na porra do tiro Coloquei de um ó Poxa vida Deixa eu ver como é que a gente tá Jesus 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 O jogo é muito bom Viu galera Nossa Pra geração anterior Esse jogo apavora Mano Nossa É o melhor jogo Que eu já joguei de FPS E é o que eu mais já joguei online Tá Pra vocês terem uma ideia Vamos fazer um massacre aqui Aqui ó Ó Cusão do caralho Poxa Pelo menos ainda ficamos entre os três primeiros Olha ele Volta Mais um ali véi Tá com supressão Cusão Aquela hora lá tava da hora né Vários double kill Cida da puta Descanse em paz Cusão Cusão Pera aí Ah não 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 Ah Eu queria ficar positivo aí galera Mas tá difícil Viu Uh Olha lá dentro da casinha Matar Ai Filha da puta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse RDS Ele ainda Pega um pedaço da tela ainda né Senão ia ser mais da hora ainda Ai Finalizar ele aqui ó Ai Caralho Caralho Da puta Aqui ó Aê porra Ó M416 Que beleza Que beleza Vai meu filho Sai daí Que porra Tanta gente ali Embaixo ali Doido Vamos correr aqui Que o bagulho tá louco Pra cá ó Ai Pra cá Entrar aqui Um cantinho Pra recuperar Um cantinho Pra recuperar Joga o granoto Joga o granoto Meu Deus Cara Puta que pariu Puta que pariu Aí ajudei a galera ali Quase Oh a gente virou hein A gente virou hein Hahaha Uhuuu Uhuuu Nossa Aqui ó Ai ajuda aí na assistência Muito bom Fiquei o terceiro ainda Porra Matei pra caralho ainda Tava muito mal Vamos ver Vamos ver Não gosto de ficar parado No lugar galera Eu gosto de ir pra cima Por isso que eu morro bastante Vamos lá Vamos pra cima Opa Opa Vamos lá Galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Desse vídeo Tá Mais um vídeo aí Que o pai fez aí Pra vocês De coração Espero que vocês tenham gostado Não deixe de me ajudar E me apoiar Tá Serei sempre grato a vocês Forte abraço a todos Valeu Falou Fui